Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Este ano, vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas e lance a rede. Lucas 5.4 Alguém já disse que mediocridade é apenas o melhor do pior e o pior do melhor. Será que é isso que você quer para este ano? Se não for, então você precisa sair da sua zona de conforto e seguir na direção para a qual Deus quer levá-lo. Depois de terem pescado a noite toda sem conseguir pegar nada, Jesus disse a seus discípulos para que fossem para as águas profundas e lançassem as redes para pescar. Em outras palavras, deixe a segurança da praia e esteja disposto a enfrentar a fúria da tempestade, sabendo que Deus está com você. Helen Keller, que perdeu a visão ainda criança e enfrentou desafios tremendos, disse, a segurança é um mito. Nós não a experimentamos simplesmente porque ela não existe. Evitar o perigo ou o fracasso em longo prazo não é mais seguro do que enfrentar o perigo iminente. Nossa vida é uma aventura desafiadora, ou não é nada. Quando nós lançamos na direção de uma experiência, significa estabelecer metas, plano para alcançá-las e também submeter-se a avaliações. Exige que nos coloquemos em sintonia com a vontade de Deus, confrontemos nossos medos, descobramos quais são as recompensas quando decidimos fazer isso. Para isso, é preciso olhar no espelho para respeitar e eventualmente corrigir a pessoa em que estamos nos transformando. Requer dedicar também a sua vida a algo maior do que você, mesmo quando ninguém é capaz de compreendê-lo. É dizer, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Enquanto realizamos grandes coisas para Deus, ao entrar neste novo ano, pare e lembre-se da bondade de Deus. Examine novamente o preço que foi pago para que você viva a vontade dele com o preço que você tem pago. E então perceba a enorme diferença. Depois, lance a rede e não olhe para trás. Mergulhe na palavra. Salmo 23, Salmo 31, 19. Gálatas 5, 1. Adquira o Devocional. Palavra para hoje. Nas melhores livrarias. ais? L Born Gálatas 5, 1. Amém.